O campo, repleto de flores amarelas, compõe um lindo cenário. Mas você sabe dizer que plantação é essa? Essa é uma plantação de canola. Dela se extrai o óleo para consumo humano e também para a produção de biocombustível. Um produtor de Faxinal dos Guedes, no oeste de Santa Catarina, está sendo pioneiro no estado ao cultivar canola. Acompanhe um pouco mais sobre essa atividade agora no quadro Agroforte. Agroforte, oferecimento Manfer, especialista em máquinas e ferramentas para chancherei região. Ideal Veículos, a Gigante do Oeste e Master Agro, soluções agrícolas. Victor tem uma área de 30 hectares no interior de Faxinal dos Guedes com o cultivo de canola. O produtor investiu nesta plantação por conta de outra atividade, a apicultura. O inverno é a época do ano em que a produção de mel reduz por conta da diminuição floral. Porém, é nesta estação que a canola entra em fase de florescimento. Sendo assim, o produtor garante alimento para as abelhas, sem contar que a polinização aumenta a capacidade reprodutiva das plantas. Para ter abelha, para ter bastante abelha na nossa cidade, para tudo isso ajudar na polinização, nós precisamos ter esses enxames fortes. E para ter enxame forte, tem que se preocupar com o inverno. O inverno é um período que não tem floração e os enxames enfraquecem muito. Então, todo profissional, todo apicultor profissional tem que alimentar seus enxames no inverno. A alimentação é básica. E a gente pode alimentar de duas formas. Ou com alimento artificial, energético e proteico, que é muito bom também. Ou alimentação natural, que é o caso que a gente está vendo aqui. A canola é excelente para isso. Então, para mim, falar da canola, eu tive que fazer essa abertura da apicultura, porque foi a partir da apicultura que eu conheci a canola. Porque a canola é um excelente alimento para o inverno. Ela contém muito pólen e néctar também. As duas fontes que a abelha precisa, proteína e energia. O plantio da canola ocorre de abril a maio. E ela leva, em média, 145 dias para a maturação. Nesta outra área, o produtor já está com a canola quase em ponto de colheita. Este já é o terceiro plantio da cultura. Victor faz parte da Associação Brasileira dos Produtores de Canola. E está sendo pioneiro em Santa Catarina. Em Santa Catarina, eu estou sendo pioneiro. Eu e mais um produtor, tenho um colega, Dilvo Portaluppi, aqui do Faxinal dos Guedes. É meu amigo, meu conhecido. Também faz parte lá da FAN, da Associação dos Apicultores. E ele apostou junto comigo. Já é o terceiro ano que nós estamos plantando. Eu e ele somos os únicos dois produtores de Santa Catarina. Pelo menos que eu tenha conhecimento. E Santa Catarina, a nossa região oeste, é muito boa para isso. Devido à altitude, né? O clima, a canola gosta da região fria, né? Então a nossa altitude está perfeita para isso. O solo é uma região muito boa para ser utilizada. E um dos benefícios do cultivo da canola é que ela é uma excelente opção de planta de cobertura de solo no inverno. Nesta área aqui, por exemplo, assim que acontecer a colheita da canola, o produtor vai entrar com o cultivo do trigo. Muito boa. Ela tem uma raiz profunda. Ela é parente aqui do nabo forrageiro. Tem muita gente na nossa região que usa o nabo para a descompactação de solo, né? E ela é muito interessante nisso. A cultura, a canola que a gente plantou aqui, a nuola 300, ela é uma canola resistente a mofo branco. A esclerotina, né? Muita gente tem preocupação com isso, mas não tem problema nenhum. Então tu pode deixá-la crescer, maturar, colher. E aí vem o ganho comercial. Porque ela é um produto muito interessante. Ela é balizada, o mercado comprador paga 95% do valor da soja. Então é um produto rentável e por tabela eu estou alimentando as abelhas, como já falei no início. No Brasil, o Rio Grande do Sul é um dos estados com maior produção de canola. Inclusive, é para uma empresa gaúcha que Victor vende a produção. A partir do grão da canola, se extrai o óleo para consumo humano, que é considerado um dos mais saudáveis do mundo, por conta da alta quantidade de ômega 3. A canola, o principal item dela é o óleo. É o óleo comestível e também está sendo empregado já para biocombustível. Então no futuro tem uma aplicação muito ampla, muito grande, né? Porque o futuro do país, do mundo, são os biocombustíveis também. Então a canola está dentro dessa cadeia. E a alimentação humana é um óleo de excelente qualidade. Eu recomendo para quem estiver nos ouvindo a comprar no supermercado, usar como tempero para cozinhar. É fantástico o óleo de canola. E quando extrai ela, é o mesmo processo muito parecido com a soja. Quando esmaga ela, o grão, para extrair o óleo, sai o farelo, a torta da canola. Então o farelo é utilizado também para a ração animal. Ele é uma proteína de alta concentração, uma proteína muito boa. A partir do cultivo da canola, o produtor consegue alimento para as abelhas no período do inverno, melhoramento da qualidade do solo e ainda uma boa renda. São benefícios que fazem com que o produtor queira expandir a área de cultivo no próximo ano e ainda incentivar outros produtores da região oeste a investirem no plantio da canola. Esse ano foi um ano excelente para a canola. Praticamente não usamos tratamento devido ao frio, né? Porque ela gosta do frio, como eu disse. Chuva na hora certa. O clima foi maravilhoso esse ano para a canola. Então o custo de implantação é muito baixo e é uma oportunidade excelente. Eu deixo o recado aqui para quem tiver interesse, pode nos procurar, pode me procurar também para a gente conversar. Temos um canal de compra aqui no Rio Grande do Sul, uma indústria que compra, já faz contrato antecipado, enfim, como eu disse, paga o preço da soja, 95% do preço da soja. Então a compra é garantida, é tranquilo, o manejo de plantio não é tão difícil. A gente utiliza o mesmo maquinário que usa na soja, mas é um produto muito interessante para ser trabalhado e ser pensado como uma alternativa de inverno aqui na nossa região. O Agroforte tem um oferecimento de Manfé, especialista em máquinas e ferramentas para a chancherei região. Ideal Veículos, a Gigante do Oeste e Master Agro, soluções agrícolas.